Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu tenho uma super dica para você que está do outro lado. Presta atenção. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no seu orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar as suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros. Pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, é prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e funcionários de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês. E garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fica aí só imaginando não, solicita logo o seu cartão e conte com vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. 11 horas e 20 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Deixa eu mandar um beijo para a Adriana Santos, lá da Compensa, que está fazendo aniversário hoje. Ah, eu vou mandar um beijo. Peixe, o coração explode para a Adriana, né? Porque ela merece. Telespectadora do programa, telespectadora do programa. A gente sempre tem que mandar. Um grande beijo. Deixa eu aproveitar que eu estou mandando um beijo. Posso mandar logo um beijo do Rodrigo? Rodrigo Salva-Terra. Aniversário do Rodrigo Salva-Terra, que foi domingo. Jackson Salva-Terra, o pai, o genitor, pediu que eu mandasse um beijo. Rodrigo, um grande beijo para você, viu? Beijo para você, para a família toda, para o teu pai, para todo mundo, tá? Beijo, peixinho. Coração explode para você. Quem? Ó, peraí rapidinho, Gisele. Segura a sirene aí. Richard e Gustavo? É o quê? Fez nove anos, né? Teu neto? Neto do Carlinhos. Ok, está dado o beijo. Olha só, gente, são 11 horas e 21 minutos. Agora sim, arregaça nessa sirene. Ricardinho, que eu vou trazer para você agora a informação. Gente, olha só. Fim de semana, 21 pessoas detidas. Fazendo o quê? Tentando entrar com celulares e drogas em presídios da capital. Dá para ti, mas é desobediente esse pessoal, viu? É destaque que a gente traz agora com o Juscelio Paiva, aqui na tela. Foi isso mesmo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, as apreensões ocorreram no último sábado e neste domingo. O número é sete vezes acima da média de três apreensões registradas por cada final de semana. A unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus, registrou o maior número de apreensões com dez flagrantes. O último deles foi na manhã deste domingo, quando uma mulher identificada como Kelly Lima Valentim tentou entrar na unidade prisional com 100 gramas de drogas e 100 reais em espécie. Logo em seguida, aparece o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, na BR-174, onde a CEAP registrou cinco flagrantes. No Centro de Detenção Provisória Masculino, também na BR-174, os agentes da CEAP flagraram quatro pessoas tentando entrar com material ilícito. A cadeia feminina e também o Centro de Detenção Provisória Feminino tiveram um flagrante cada de pessoas tentando entrar com material ilícito. Das 21 pessoas flagradas, apenas seis foram levadas aos distritos integrados de polícias aqui da capital para prestar esclarecimento sobre o caso. Esta foi uma apreensão considerada recorde pela CEAP para apenas um final de semana. Todas as pessoas presas devem participar da audiência de custódia que será realizada hoje no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelia. Aí eu já ia conversar aqui com o diretor, mas já vou falar para ele que está me ouvindo e para você que está do outro lado. Eu te pergunto, resolveram de uma vez só todo mundo ir lá entrar nas penitenciárias com isso? Não! Sempre entraram! Só que agora a fiscalização está forte, está acirrada, está presente. E está todo mundo com medo de ser preso por causa da criminalidade dos outros. E isso eu estou dizendo o quê? Do pessoal que está lá fazendo a revista. É a primeira vez que esse monte de gente, que coincidência nesse fim de semana, todo mundo junto aí, 21 pessoas serem presas tentando entrar com drogas e celulares na cadeia pública? Não! Sempre teve esse número. Só que agora a fiscalização está ostensiva. A fiscalização está forte e ninguém vai deixar mais passar. Porque está todo mundo de olho nos presídios. Todo mundo fazendo revistas o tempo todo e todas, até as forças armadas agora estão entrando nos presídios. Para evitar que novos e outros massacres aconteçam, a exemplo do que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017. Então, isso aí que a gente está trazendo para você, não é de hoje nem de ontem, não. Isso aqui não é novidade, não. Sempre aconteceu, infelizmente. Ou, como é que se explica os celulares encontrados dentro da cadeia? Como é que se explicam as drogas encontradas dentro da cadeia? Se isso sempre aconteceu? Como é que se explica que toda vez que a polícia vai lá de surpresa, faz a revista, sai de lá com um monte de celular enterrado, sai de lá com um monte de dinheiro, sai de lá até com estoque, com armas. Como é que se explica? Você não é entrando por meio dos parentes, do pessoal que é cadastrado lá para justamente entrar? E digam, isso que aconteceu nesse fim de semana, essa prisão em massa de 21 pessoas, não é novidade. Era para acontecer há muito tempo. Agora, o medo de entrar e de chegar com droga, ou com dinheiro, ou com o celular lá na porta da cadeia para entrar para visitar preso, vai ser maior. E aí, a mãe, que está com o filho lá preso, e o filho ligando, mãe, eu vou ser morto. Mãe, se a senhora não chegar aqui com o celular, ou com o dinheiro, eu vou ser morto. Aí a mãe vai ficar num dilema em casa. E se perguntando, o que é que eu faço? Eu vou ser presa por causa do meu filho também? Eu que passei a vida inteira educando o meu filho, dizendo que ele tinha que estudar? Eu que dei nele para ele não andar com determinadas companhias? Eu que dobrei meu joelho várias vezes, da novena da aparecida, porque o que tem de mãe lá de joelho, não está no jibim, a minha mãe inclusive vive lá. Eu que dobrei meu joelho várias vezes, pedindo a Nossa Senhora para tirar meu filho da criminalidade. Aí essa mãe, para poder manter o filho vivo dentro da cadeia, vai ter que ir para lá com droga e com dinheiro? Aí não é justo. Mesmo depois de ter avisado várias vezes para os filhos não entrarem na criminalidade e não fazerem coisas erradas, aí não é justo. Aí eu não acho justo que elas sejam submetidas a esse tipo de violência. Aí a mãe vai ter que fazer o quê? Redobrar a reza e dizer não. Meu filho, eu não vou fazer isso. Porque já não basta todo o sofrimento que você me causou, já não basta as minhas noites acordadas, rezando para não ter nada dentro da cadeia, para você não morrer. Já não basta todo o meu sofrimento antes de você ser preso, para tentar tirar você da cadeia e evitar que você seja preso. Já não basta isso. Agora você está me pedindo também que eu seja presa por causa de você? Aí não. Aí não dá. Né? Aí não dá. Aí a mãe vai dizer que não, a mulher vai dizer que não, as irmãs, os parentes, as primas dirão que não vão lá na cadeia levar nenhum bem, levar nada para o criminoso, porque aí não é justo. São 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, se liga com a gente, 3307-3951-3307-3952. Olha só, a gente muda de assunto e fala sobre dois acidentes gravíssimos que foram registrados na M070. Foram dois acidentes. Você que tem do outro lado, vamos acompanhar aqui como é que foram essas informações, solta para mim na tela. No primeiro deles, no quilômetro 27, um táxi colidiu com um veículo de passeio. Três pessoas ficaram feridas. O motorista do táxi ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele sofreu fraturas nas pernas e foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, em Manaus. Já o motorista do outro carro e uma passageira foram levados ao pronto-socorro de Iranduba. O estado de saúde dos três feridos é estável. E ainda na tarde de domingo, no quilômetro 8 da mesma estrada, uma picape modelo Estrada colidiu com uma moto. As duas pessoas que estavam na motocicleta foram arremessadas na pista, antes do veículo pegar fogo. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e levadas a um dos prontos-socorros de Manaus. Uma delas com fratura no braço. Você viu lá a moto? A gente mostra a moto inteira e depois a moto pegando fogo. Porque com a confusão toda e com a batida, a moto acabou se incendiando. E ainda bem que as duas pessoas não estão correndo risco de morrer, mas ficaram bem feridas, né? Infelizmente, ficaram bem feridas. E aí a gente mais uma vez ressalta aqui a nossa preocupação com o Código de Trânsito. A nossa preocupação em obedecer as leis de trânsito. Porque, gente, as leis de trânsito estão aí, não é para ficar perseguindo ninguém, não. Não é para ficar, ah, multando as pessoas. É para fazer com que as pessoas respeitem as leis e cheguem em insegurança nas suas casas. Cheguem em insegurança nas casas delas, ou na casa do familiar, ou do parente, ou para onde quer que essa pessoa esteja indo. E, principalmente, que não arrisque nem a própria vida e nem a vida de quem está trafegando na mesma rua. É por isso que existe o Código de Trânsito. É por isso que existem as leis de trânsito. E aqui, provavelmente, deve ter acontecido algum vacilo, ou alta velocidade, ou não obedecer a ultrapassagem ali, aquele sinal horizontal que tem no chão, o sinalzinho amarelo de permitir a ultrapassagem ou proibir a ultrapassagem. E acabou ocasionando esse acidente gravíssimo. Não é só quando morre gente que a gente diz que o acidente é grave, não. A gente diz que um acidente é grave quando tem feridos, com lesões graves, como é caso de fratura, e com perda dos bens, como foi o caso da moto e desses dois carros que ficaram destruídos. 11 horas e 29 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Infelizmente, não é só na rua que acontece acidente, não é só no trânsito que acontece acidente, também acontecem acidentes nos nossos rios. Na semana passada, nós trouxemos aí o caso de um barco que bateu em uma balsa, uma lancha que bateu em uma balsa, e acabou que duas crianças ficaram desaparecidas, acabaram caindo no rio e ficaram desaparecidas. Foi Nova Olinda do Norte, foi na semana passada. As buscas continuam e quem vai trazer os detalhes para a gente é o Jackson Salvaterra na tela. As buscas prosseguiram durante todo o fim de semana. Apesar da chuva, os bombeiros, a Marinha do Brasil e Defesa Civil seguiram no rio Madeira até o rio Amazonas, procurando as duas crianças desaparecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as águas turvas dificultam a visibilidade dos mergulhadores. Acontece que a profundidade está a 22 metros, tendendo a ficar até 26, 27 metros, mas o estilo de mergulho que nós estamos utilizando, mergulho com cilindro para a nossa preservação e com o compressor de mergulho. Familiares dos irmãos Murilo Manuel Barbosa, de um ano e cinco meses, e Antônio Gabriel dos Santos Barbosa, de cinco anos, ajudam nas buscas. As crianças são da etnia Mundurucu, pertencentes ao município de Borba. Essas coisas, infelizmente, acontecem, mas não esperamos isso. A lancha continua no porto da FUNAI até que seja concluída a perícia. O condutor chegou a ser detido e levado à delegacia de Nova Olinda, mas foi liberado. E nós estamos sentidos que uma pessoa perdeu dois filhos e com certeza está triste com essa perda. Só para você relembrar o caso, essa lancha deu um problema e ficou à deriva. E aí, na hora que estava passando uma balsa, veio um banzeiro muito forte e arremessou essa lancha em direção a essa balsa. E por causa disso, as pessoas acabaram sofrendo esse acidente grave e acabou com duas crianças desaparecidas. É uma tristeza que isso aconteça. É uma tristeza porque se questiona essa balsa, qual era o defeito dessa balsa, qual era o problema da lancha, qual era o defeito dessa lancha? Essa lancha estava ancorada, não estava ancorada, ou não tem âncora, ou sei lá o que é que aconteça, não sou especialista em barcos, nem nada disso. Mas o fato é que deixar um barco, uma lancha, ou o que quer que seja, no meio do rio, lotado de gente, com um monte de criança e as crianças sem os coletes, que a gente viu aí que as crianças estavam sem o colete, que elas afundaram, não deu tempo de botar as crianças dentro com o colete. Então a gente traz aí com muita tristeza que dois inocentes acabaram morrendo ou acabaram tão desaparecidos por causa da irresponsabilidade dos adultos. E, por falar em crianças, a gente sempre vê as crianças sofrendo por causa das ações dos adultos, né? Vamos continuar acompanhando essa situação aqui de Nova Lida do Norte, mas a gente volta aqui para a capital e diz para você, que está aí do outro lado, que no sábado teve confusão entre conselheiros tutelares e assistentes sociais da Prefeitura de Manaus. Tudo por causa das crianças que estão com os familiares venezuelanos lá na rodoviária da cidade. E já estão lá há meses, se eu não me engano, já tem mês, viu? Essa história toda já tem mês. E aí veio o conselheiro tutelar e disse, essas crianças não podem ficar aqui como bichos. Elas estão fazendo as necessidades fisiológicas delas na rua, num matinho, como se fosse um animal, e por isso que ele estava revoltado, o conselheiro tutelar, e as famílias sem nenhuma estrutura. Aí apareceu a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura para tirar, para evitar que o conselheiro tutelar tire as crianças de perto dos pais. Vamos acompanhar a reportagem da Marquilze Pereira e depois a gente conversa. 11h33, coloca na tela para mim. A confusão começou quando os conselheiros tutelares chegaram. Eles vieram retirar as crianças venezuelanas da rua. Mas as assistentes sociais da Prefeitura não concordaram. Conselheiros e assistentes sociais chegaram a se desentender. Os imigrantes venezuelanos estão aqui há quase três meses. Montaram um acampamento na entrada da rodoviária de Manaus. Todos eles são indígenas e pelo menos 15 crianças vivem aqui. É desumano a situação que essas crianças estão vivendo aqui. No chão, deitada, descalça, sem higiene nenhuma, fazendo necessidades ali atrás mesmo. Vocês queriam levar as crianças, é isso? A gente tem que fazer o que é de direito. Nós vamos ter que tirar essas crianças daqui e colocar num lugar seguro. Os conselheiros tentaram convencer um casal de indígenas a sair do local e ir para um abrigo com a filha. Mas a língua dificultou a comunicação. Os indígenas falam um dialeto venezuelano. A polícia foi chamada e o impasse entrou pela noite. Enquanto conselheiros e assistentes sociais da Prefeitura e do Estado discutiam o que fazer, várias pessoas chegavam com doações. A gerente de migração do Estado vai levar o caso ao grupo de trabalho que foi criado para tratar do assunto. Temos locais suficientes para abrigá-los. Nós estamos conseguindo o seu propósito oral do migrante. Nós já temos alguns que estão aqui no Jacamin, aqui próximo da rodoviária. E nós estamos, ao mesmo tempo, tentando acolhê-los. A situação dos venezuelanos no Estado tem chamado a atenção de movimentos sociais, igrejas e outras organizações que, hora ou outra, passam por aqui para ajudar os indígenas. Sem problema. Começou, pão. Olha só, gente, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Chega a Secretaria de Assistência Social e não deixa que o Conselho tutelar, que tem que defender as crianças, e não deixa o Conselho tutelar levar essas crianças. Mas também não faz nada para resolver. E aí? Vai resolver como? Vai deixar essas famílias todas no meio da rua? Não está certo deixar essas crianças no meio da rua. Se as crianças não têm um lugar, não podem ser separadas. Se as crianças não podem ser separadas das famílias, então tem que arrumar um lugar para que todo mundo seja abrigado. Então, o que não pode é o Conselho tutelar, que está ali para defender a criança, que está ali para defender o menor, deixar que as crianças fiquem à mercê da vontade, das intempéries do tempo, das intempéries das pessoas e tudo isso. O diretor estava acabando de me informar aqui de uma situação, que eu vou já passar para vocês aí. Olha só a situação aqui, gente. Quanto tempo tem que essas pessoas já estão aí, diretor? Tem mais de um mês já que essas famílias estão aí na rodoviária. A Secretaria de Assistência Social não apareceu em nenhum momento antes, ou não sei se não conseguiu ainda dar resultado, para poder tirar essas famílias daí. As famílias continuam lá ainda hoje, com as crianças. O Conselho tutelar, que tem a obrigação de cuidar das crianças, defender a criança, tem que arrumar um lugar para essas crianças viverem com dignidade. Ficar na rua não é a solução. Aí o diretor vem me dizer agora que a Secretaria de Assistência Social manteve contato com o cônsul da Venezuela, para que eles pudessem conversar e chegar a uma solução de o que fazer com essas famílias. Já que aqui no Brasil, ficar a criança junto com a família no meio da rua, mendigando, que infelizmente é isso que eles estão fazendo, eles estão recebendo doações e pedindo coisas, por causa da pena que os adultos têm, tanto deles também, mas com as crianças. E aí o que acontece? É crime. E aí o cônsul da Venezuela está tentando chegar a uma solução. A Marquilze Pereira, que fez a reportagem no sábado, e já saiu de lá quase 8 horas da noite, para poder trazer essa reportagem para a gente, também acompanhou essas informações lá no consulado da Venezuela. Não dá para deixar essas crianças aí. Agora o conselho tutelar vai cruzar os braços? A gente sabe que toda essa situação é um problema de necessidade, é um problema de legislação, é um problema de determinar que conduta acertada vai ser tomada com relação a essas famílias. O que não dá é para que essas pessoas fiquem na rua. Entendeu? Eu acho temerário dizer isso, diretor. Posso dizer isso? Eu penso que seja temerário. O que acontece? São indígenas. Esses indígenas, eles não entendem muito bem o que é que está acontecendo. Eles sabem que eles estão sem abrigo, sabem que estavam passando fome na Venezuela, e estão agora estabelecidos ali na rodoviária com as crianças. Claro que muitas organizações, como, muito bem, você viu na reportagem da Marquilze, estão lá para ajudar, tanto os adultos quanto as crianças. E é inevitável que essas famílias acabem pedindo ajuda para os seus filhos e acabem também recebendo ajuda para os seus filhos. A gente viu na reportagem da Marquilze Pereira que tem gente que não sabe falar nem venezuelano, nem espanhol venezuelano. Fala um dialeto indígena lá da Venezuela. Só que eles entram aqui no Estado e acabam, no primeiro momento, recebendo esses donativos, que são para ajudar, só que começa a situação... Eu fico com receio dizer... Começa a acostumar que não é o caso, porque eles ainda estão ali. Eu acho que eles precisam ser retirados desse local e receberem o atendimento. Porque enquanto eles estiverem ali, eles não vão dizer não, eu não quero comida não, porque eu não posso mendigar, eu não posso usar meus filhos para mendigar, então não vamos receber nada. Eles não podem fazer isso. Eles estão sem nada. Eles saíram de uma situação de zero para chegar aqui sem nada. Só que aqui no Brasil, manter uma família e usar a criança, mesmo que sem a consciência, para poder receber essas coisas, seja comida, seja roupa, seja, sei lá, sapato, o que quer que seja, é crime. É exploração infantil, é o mesmo crime que comete os familiares que estão escondidos enquanto as crianças estão pedindo... Familiares já manauenses, que eu estou falando, viu? Enquanto as crianças estão pedindo coisas na rua. É aí que está o impasse. É aí que está a grande confusão. Por que o Conselho Tutelar foi lá? Porque além dessas crianças estarem em uma situação de indignidade, elas também estão sendo um instrumento para que essas famílias sejam atendidas. Nesse momento, a Marquinhos e Pereira estão acompanhando essa reunião junto com o cônsul venezuelano e a gente vai trazer outras informações logo mais às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. E a gente segue acompanhando tudo isso. Porque não dá para realmente essas famílias ficarem aí esse tempo todo. Já que a gente abre a fronteira, não coloca dificuldade, já que a gente mantém a fronteira aberta, é sinal de que a gente tem condições de receber. E é sinal de que a gente tem condições de dar o atendimento. A gente não pode abrir fronteira e deixar com que famílias inteiras necessitadas venham de um país falido, um país que está morto, só falta enterrar, infelizmente, porque é assim que está a Venezuela hoje. Tomara que ela consiga se reerguer, mas a Venezuela hoje está assim. É um país que está falido. Aí a gente abre a porta, abre a fronteira para receber essas pessoas e deixa as pessoas em qualquer lugar, fazendo a rodoviária de banheiro, fazendo a rodoviária de casa, fazendo a rodoviária de abrigo. Eles estão esperando que alguém faça alguma coisa com eles. E aí a gente simplesmente fecha os olhos e deixa eles lá por um mês, sem fazer nada. Aí vem a Secretaria de Assistência Social tentando dar auxílio, tentando dar auxílio, mas já tem um mês. E até agora essas pessoas não foram retiradas daí? Aí quando aparece o conselho aqui da briga, vamos lá. Se a gente abre a fronteira e recebe, tem que dar um jeito neles. Tem que dar ajuda. Tem que apoiar. O Brasil é um país caridoso, um país amistoso, um país solidário. É assim que é o Brasil. O Brasil é desse jeito. E aí já que a gente é assim, a gente vai ter que dar um jeito neles. Não pode deixar que eles fiquem morando na rodoviária. E aí quando vai o conselho tutelar fazer o serviço, ninguém deixa? 11h41. Vamos esperar para ver o que vem que vai levar essa história toda na reunião do consul venezuelano com a Marquês Pereira que está lá acompanhando e a Secretaria de Assistência Social. Muda de música. Muda de música aí, Ricardinho. Vamos lá que eu vou trazer a dica para você que tem do outro lado. Presta atenção que a gente muda o assunto, mas traz notícia boa, traz notícia legal. Presta só atenção nessa dica que eu tenho para você. Vem cá. Gente, olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade não pode tomar um banho que fica com um ralo cheio de cabelo. E o pior, anda pela casa quando você vê no fim do dia, está lá um monte de cabelo espalhado pela casa. Queda de cabelo, os cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Imecap Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo. Imecap Hair salvou o meu cabelo. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair. Em 83% dos casos, você encontra a linha Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Viu aí, né? Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. E só o bolo da vovó Tereza tem esse bolo de chocolate. Quero mandar um beijo de onde, diretor? Um beijo para a Beatriz, que está fazendo quantos anos? Sete? Sete aninhos. Beijo, peixinho. Não, ninguém vai vir aqui para mim? Meu Deus. Beatriz da Fazendia está fazendo sete anos. O Lucas, de dois anos, também está fazendo aniversário da Cidade Nova. A Raiane. Raiane Leite. Leide. Raiane Leide. Lá do Boazinho. Todo mundo está mandando um recadinho para a gente pelo nosso WhatsApp. Larissa, de um ano e cinco meses, da Compensa. Sara Estedo, Viver Melhor, também está pedindo beijo. Todos mandaram beijos, pediram beijos pelo nosso WhatsApp, o 99153-7959. Mas você pode ligar 3307-3950 para participar do nosso agora premiado de hoje. Bolo da vovó Tereza. Ai, que delícia. É um nega maluca, minha gente. Aquele bolo de chocolate. Com pedaços de chocolate, com calda de chocolate, todo molhadinho por dentro. Vinha Nossa Senhora do Céu, Jesus do Céu. Só no bolo da vovó Tereza, que fica lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. 994-2671-61, 982-72-2639. Aceita e encomenda. Você liga, encomenda e vai buscar. Eles não entregam. Mas é bom você ir buscar, porque daí tu já vê logo os outros bolos que tem lá. Aí tu encomenda um e traz dois. Olha só que bom. Bolo da vovó Tereza. Um grande beijo para o Salustiano e um grande beijo para a Verônica. 11h45. A gente vai para o intervalo? E volta já já. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti